Olá, está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Cada fase da nossa vida nos impõe seus desafios e não tem como fugir. Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A Dona Irã Barbosa nos ensina, eu não perco a estribeira, levo na brincadeira. Saber envelhecer é uma arte e isto eu sei, modéstia à parte. De qualquer forma, é preciso saber envelhecer se queremos viver mais um pouco por aqui. Por isso mesmo, envelhecer exige a via espiritual. Para conversar conosco sobre envelhecimento e espiritualidade, recebo aqui no estúdio hoje o professor Carlos Roberto Dravin, filósofo e psicanalista. É um prazer tê-lo aqui para a gente falar de algo que incomoda muito o ser humano, que é o envelhecimento. Quando que uma pessoa sente que começa a envelhecer? Bem, existem referenciais objetivos para envelhecimento. Uma certa perda da vitalidade, começam a aparecer uma série de marcas, marcas externas, visíveis. Então, nós podemos dizer que existem sinais objetivos do envelhecimento. Mas o envelhecimento, em grande parte, também é um estado subjetivo. Então, há pessoas que são cronologicamente bastante jovens e, no entanto, se sentem velhas, se sentem desvitalizadas, sem vontade de viver. E outras que são ativas, que estão comprometidas com a vida, apesar de serem cronologicamente mais idosas. Então, embora existam marcas objetivas, essas marcas são inscritas no nosso psiquismo, são inscritas na nossa subjetividade. Então, depende muito da pessoa. Então, nesse sentido, o envelhecer não quer dizer uma visão negativa e pessimista da vida? Não necessariamente. É claro que os psicólogos, os psicanalistas, eles mapearam o desenvolvimento do ser humano. Freud fez isso, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista sexual, do ponto de vista cognitivo, intelectual. Piaget também fez esse mapeamento. Tem um psicanalista alemão, mas radicado nos Estados Unidos, Erich Erikson, que fez um mapeamento em nove períodos. Então, ele estabelece quais são os conflitos fundamentais em cada um desses períodos. A gente podia dizer o seguinte, não vou falar desses oito períodos, não dá, né? Mas vou só falar do primeiro. O primeiro, que é o bebê. O conflito básico do bebê é esse conflito entre a confiança básica e a falta de confiança básica, desconfiança básica. O que é isso? Isso significa que o bebê nasce num desamparo muito intenso. Ele depende inteiramente dos pais, do ambiente protetor. Então, ele precisa ter confiança para se lançar e saber que alguém o ampara. E a força que movimenta esse bebê é a esperança, porque a vida dele está por acontecer ainda. Ainda vai acontecer. Tudo está para acontecer. Dando um salto, chegando no idoso, no velho, no envelhecimento, então, o conflito vai ser entre a integridade e o desespero. Então, se a esperança é a força do bebê, porque está tudo ainda por acontecer, a patologia do velho é o desespero, é a abdicação da vida, porque acha que a vida já passou e não há mais nada o que fazer. E ele não tem mais como projetar. Não tem mais como projetar. Então, é interessante, não é, que Erickson faz essa inter-relação entre o começo e o fim da vida. Então, nesse sentido, é importante, Dravin, que aquele que está envelhecendo, não importa a sua idade cronológica, que ele saiba, por exemplo, olhar para o passado com complacência, estar de bem com a vida vivida? Eu acho. Se no bebê grande é o horizonte de expectativa, mas a gente pode dizer que a experiência é quase zero para o idoso, o horizonte de expectativa é muito pequeno, vai diminuindo, mas a experiência pode crescer. E faz parte dessa experiência, isso que o Erickson chama de integridade, é olhar para trás e não apenas lastimar, não apenas lançar um olhar melancólico do que se perdeu, mas dar um consentimento àquilo que passou. Reconhecer isso que é integridade. A integridade não é uma completude, nós nunca somos completos, nós estamos sempre a caminho, mas olhar para trás e dizer um sim à vida vivida. E esse sim, frutificar no presente. Essa frutificação do sim no presente, é isso que se chama de sabedoria. Então, nesse sentido, a velhice também pode representar para a gente uma espécie de iluminação da própria vida. Exatamente. É uma iluminação da própria vida. É uma iluminação que não está apenas voltada para o passado, mas que também deve ser... Correlacionada com o presente. Com o presente. No diálogo com as outras gerações. No diálogo com as outras gerações. Muitos das nossas paixões... Porque o que é a paixão? A paixão é alguma coisa que nos arrasta. E nós somos arrastados por coisas que são parciais, pontos de vista. Às vezes, relações com essa ou aquela pessoa. Então, essas paixões, elas são boas. As paixões trazem uma certa vitalidade. Eu não quero demonizar as paixões. Mas como as paixões nos arrastam, né? É o patos, né? A passividade. Então, quando você chega na idade mais madura, já envelheceu, essas paixões, elas podem decrescer. Mas esse decréscimo de intensidade não significa morte. Que elas tenham deixado de existir. Tenham deixado de existir. E no lugar dessas paixões, aparece uma visão mais ampla. Em que você pode passar para os outros uma perspectiva de transcender, vamos dizer assim, o olhar estreito das paixões. Porque, às vezes, a paixão, como toda emoção intensa, tem um olhar estreito. Então, você está numa relação. Aí a relação entra numa turbulência, você fala, minha vida está acabada, eu quero morrer. A paixão passa, né? Passa, né? Mas quando você está mais velho, você sabe que não. Então, você pode lançar um olhar mais distanciado, um olhar mais sereno em relação... Mais profundo. Mais profundo em relação às vicissitudes da vida. Então, nesse sentido, Dravin, é importante para a pessoa, desde a sua juventude, se preparar para o envelhecimento? Eu acho muito importante. Eu penso da seguinte maneira. Eu acho que hoje existe uma série de falas, de expressões, né? Que a velhice, a melhoridade... Eu não acredito muito nisso. Eu não acredito muito nisso. A melhoridade é aquela que você vive no momento presente. Que vive no momento. E que você não pode mudar. Isso. E que, é claro, a velhice traz limitações. Então, não é necessariamente a melhoridade. E nem existe uma fórmula mágica, né? A velhice boa é a velhice que vem através de uma preparação. Então, muitas vezes hoje, por exemplo, no campo da própria espiritualidade, né? Então, nós vivemos uma época que a gente poderia chamar assim, psicoespiritual. Então, muitas vezes, aparecem fórmulas, né? Não, para você viver bem. Quase que uma receita. Uma receita. Quando a sabedoria não é uma receita. É um exercitar. É um exercício. Daí a expressão, né? Exercícios espirituais. Que é o exercitar. É a preparação. Agora, uma pessoa que não prepara para o envelhecimento, ela tem dificuldade, por exemplo, de deixar a sala de aula, de deixar a atividade que está fazendo. Ela não enxerga que é o momento de deixar? Ou isso é muito difícil, é muito subjetivo? Olha, é muito subjetivo. Tá. Porque uma pessoa pode continuar trabalhando, continuar com seus compromissos, porque isso, porque a atividade é boa. A atividade não deve ser interrompida. Mas existem várias formas de atividade. Não precisa ser atividade profissional. A pessoa está trabalhando em uma empresa, ou no caso de um professor, está trabalhando na sala de aula, numa universidade, ele continua indefinidamente, sem ver, inclusive, os seus próprios limites. Não, ele pode cessar aquela atividade profissional e se engajar em outras atividades. Mas a atividade é muito importante e é fundamental. Agora, muitas pessoas se identificam de tal maneira com um papel, com uma função, com um lugar, que sair daquele papel, daquela função... Significa perder o rumo da vida. É, perder o rumo da vida. Bom, o nosso bloco está indo para o final. Eu queria colocar uma questão. São duas tradições na abordagem do tempo. A primeira delas é a tradição grega, cronos, como aquele pai que devora os filhos tão logo eles nascem. A vida é curta demais. E a outra tradição, que é a judaico-cristã, que vê o tempo como kairós, ou seja, sempre como um tempo oportuno, como um tempo de graça, tempo de salvação. Quais são os seus comentários com relação a essas duas tradições diante do envelhecimento? Bem, do ponto de vista cronológico, eu usei recentemente uma expressão que até provoca um mal-estar, que eu falei assim, a velhice é um naufrágio. Do ponto de vista cronológico. Do ponto de vista cronológico, muitos dos seus contemporâneos morrem, muitos ficam doentes. Tudo isso é um certo caráter inexorável dessa devoração do tempo. Esse cronos que devora seus filhos, esse tempo que passa, esse tempo fugido, esse tempo que vai devorando a nossa vida. Mas se há esse elemento de, eu vou usar a palavra transcendência, quer dizer, essa possibilidade de transcender o tempo, essa capacidade de olhar para além dessa devoração, então nós temos aí o tempo kairológico. Mas é muito importante a gente também pensar que o tempo do kairos não é apenas algo que eu conquisto porque eu me exercito, eu vou conquistar por mim mesmo. Existe uma dimensão de abertura. A felicidade não é só uma conquista nossa, é um dom. E por isso, a gente tem que ter uma certa abertura, uma certa receptividade. Ok. Eu queria terminar esse bloco com isso para dizer que lidar com o envelhecimento, eu acho que é, antes de tudo, e também uma questão de espiritualidade. Eu sou mesmo. Bom, e você, já conhece o Santuário Nossa Senhora da Piedade? Colaborando com a Faço Parte, você ajuda a manter este santuário, a manter a TV Horizonte e a Rádio América, mas, sobretudo, a construir a Catedral Cristo Rei. Por aqui, estamos conversando sobre espiritualidade e envelhecimento. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho